Salve Roma! Não, eu tô fazendo errado aí, pô. Salve Roma, hein. No vídeo de hoje a gente tá trazendo mais uma partida de adedonhas top, sei lá como você chama. Deixa aí nos comentários como você chama esse jogo. Deixa eu falar antes. Pra ninguém, pá, eu vou ganhar. Não, o Leandro acha que ele vai ganhar um jogo. Ele veio do futuro? Será? Será que ele vai ganhar? Eu acho que ele não vai ganhar não, acho que ele vai roubar. Será? Pra ter graça, eu vou ganhar uma rodada sem jogar. Oh! Profeta, profeta. Eu acho que o Leandro tá falando a verdade e deixando nos comentários se eu acho que ele tá mentindo. Se moscar, se moscar, vai cair na internet que daqui a pouco não tá. Nossa! Ele é profeta, não. A Angélica tá aqui com a gente, aqui, ó. Ela que não foi da outra vez, tava aqui. O jogo era com ela dessa vez. Ela prometia ganhar da gente, mas nós vimos que não é a melhor que nós temos aí, né? Eu vim do futuro pra provar que sim, eu sou a melhor que nós temos. Vamos lá, vamos ver então. Tá gravando? Ai, meu Deus. T. T. Já comecei. Nossa! Tope é o tomate. Ah! Faltou um só pra mim. Tope. Que que é esse tam, hein? Invalida, invalida. De quem que é esse? Tá Inácio e Vido. Ah, tá. O meu foi Toca de Assis. Ah, tá certinho. TV. Tá, tem. Aí, Angélica, tem que clicar no avaliar aí pra ir mais rápido. Quando tá tudo certo. Tomás. Tomás aqui, né? Tomás. Se você clicar na palavra... Você clica na palavra. Pode ir? É. Pode clicar avaliar. Quando você acha que não valeu, você clica em cima da palavra e ela fica vermelha. Tá. Porta, tomate. Eu lembrei do livro desse Saloniscência. Timóteo. Não deu tempo. Timóteo. Tobias. 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 Ô, Luca, mano. Tourinho. Totô. Tá tu, Totô. Tá certo. Oi. Todo dia eu te amarei e teu amor supera tudo, tocando o céu. Ah, muito bem. Ó, tá bom. Tem pra todo mundo. Deus. Ninguém foi. Mano, eu não lembrei. Nossa ideia. Eu não lembrei. No rosto menor. Nome de padre. Túlio Tadeu Thomas. Tonho. Tonho. É uma intimidade, compadre. Túnica. Túnica. É túnica. Travesseiro. Tá certo. O que tem nessa Cristinha? Teto. Toalha, teto. Tá certinho. O Cris é o seu crash. Um abraço, Cris. O Cris tá vendo o que eu tô colocando. Ele é muito teimoso, cara. Não dá. O Cris é teimoso demais. Pra quem não sabe, a Angélica é o anônimo 185, viu? É isso aí. Pra quem não sabe, a Angélica é o chefão. O chefão. Eu mesma. Prazer. Ai, meu Deus. E ferrou, hein? Só tacanagem. Olha só. A Bíblia se esfirra. A Bíblia se esfirra. Isso. Essa daí eu vou... Essa daí eu vou... Eu denunciei também. Foi Angélica. Olha. É que eu já vi que eu tava rachando. É Bruno? Quem que foi? É o Ministério. Tem? O Ministério é um. O pior que tem. Ah, tá. Romulo. Romulo. O que é isso? Romulo. Sei lá. Qualquer coisa. É. Romulo. É. 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 Olambra. Honduras. Honduras é só isso. É. 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 Santos, profeta, hebreu. Ué. É. Teve um hebreu que eu acho que deve ter sido. Não. É um povo hebreu. Não. Não tem como. Tem hebreu. Tem hebreu no livro da Bíblia? Não tem hebreus na Bíblia. Tem bastante hebreu, mas não tem um livro, né? Homem. Hóstia. Humana. Hóstia com H? Nunca serviu hóstia na vida. É. Eu acho que é. É. É com H. Era o sistema. Habermus Papa. Tinha tanta música, mano. Eu não pensei em nenhuma. Olha. Foi isso que pôs o Habermus, né? Não. O cara inventou, mano. O cara inventou. Não. Quem colocou o Habib? Mas vai lá chegar o Habib lá, as portas. Segurança. Não. Chega lá. E água. Romero. Aquele padre lá que dá o tapa na cabeça do moleque. Se não vai tropeçar, hein? E água. Eu amo esse vídeo. Ó. Nossa. Olha aí. O louco Felipe, tá na lanterna, hein? Eu sou o pior que nós temos. Ah. Eu queria ver. Ficou muito mal, né? Agora eu já tô na lanterna, fui mais profundo ainda. Acho que eu fui bem, né? Acho que eu fui bem. Vaso. Avaliei. Tem os vasos pra colocar as plantas. É, pior que tem, né? Vovô. Vaso, vovô, vovô. Alguém colocou igual. Ou não foi. É, ou não foi. Vagem. É. Vagem? Tem. Vitor. Vanderson. Padre Vanderson. Lá da diocese de Irapiaca. Alô, Padre Anderson. Eu já tenho nome de padre, né? Um abraço é pouco, caramba. Também é pouco. Eu vou mandar um abraço pro Padre Vanderson. Padre Vanderson. Um abraço, Padre Vanderson. Viane. É. É, é, sabe? É, é, é. Tá, vai. Toda vez tem o Boca de Nuca, né? Toda vez tem o Boca de Nuca, né? Como que é isso? Virgem do Roro. Ah, verdade. É, verdade. Ah, mas o Virgem... É, Virgem Maria. Ah, sai daqui. Eu tava pensando só, tipo, a Nossa Senhora Aparecida, a Guadalupe. Mas tem isso também. É, Virgem Dolorosa. Flor do Carmelo, Flor do Carmelo. Vanessa Cristarte. Nossa. Ah, é. Eu não tinha visto. Vanessa Cristarte. Eu vou adorando a vida. Ver a verdade. É verdade. Olha, tá deitando. Ó. É o Filipe, tá deitado, né? O Filipe tá deitado, né? Literalmente. Pô. Mano, 150 pontos. Todo mundo tá com mais de 200. Agora é minha hora. Agora, agora. Agora, agora. Nossa, já comecei a esquentar. Nossa, comecei a esquentar. Uia! Não! Nossa Senhora do Carmelo. Você me odeia. Não sei isso, não. Nossa. Camomila, Cris, cachorro, coisa. Isso daí é o mais aleatório. É, mano. Oxe. Casa de Maús, mano. É, tinha no retiro. O retiro foi. O retiro, tem casa de Maús dentro do retiro. É, mas tinha no retiro a casa de Maús. Fazer um retiro. Fazer um retiro lá na escola, lá em América, tinha casa de Maús. Não, lá não tinha, mas... Coroinha bagunçando. Coroinha bagunçando. O cara ainda explica, né? Que coroinha... Cristarte. O cara tá ficcionado. Ninguém colocou... Ninguém colocou Carlinho, velho. Ninguém colocou Carlinho. O cara tá ficcionado. Cadeiras, cânticos, cadeira, corpo de Cristo. O Maicon Tólico foi quem fez corpo de Cristo. Eu coloquei. Nossa, Corinthians, verdade. Verdade. Campinas. Eu tava nessa aí, quando acabou o tempo. Aí já não foi mais. Coração valente. Coração valente. Existe essa música? É do Anderson Freire. Ah, é? São Carlos. Carlos, porra, meu. Nossa, esse daí foi. Teve que descrever quem que era. Chato. 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 Capaz. Capaz. Cristão. O Alex cantava direto Coração Valente no Flamengo. Tá nessa ainda. Chuchu. Fiquei em segundo nessa, hein? Ai, que ruim. Quem deitou nessa? Passei no Angélica e no. Só nessa, só. Eu vim pra ganhar. Nossa, eu e a Angélica tá empatada. Das duas, uma. Ou vocês vão perder ou eu vou ganhar. Ih, olha lá. Vamos lá. Damas. A mulher, né? Damas. Não, tá certo, tá certo. A valia, a valia. Dinossauro. Tá bom, né? Dinossauro. Parece um dinossauro. Daiane Cristart. Sigam a banda Cristart. É isso. Ela tá na Dona Dunes agora. Ah, não é? Daiane? É, então você errou. Não devia ter valido. Oh, tem dúvida. Profundo, profundo. Olha aí. Ah. Drone. Fui eu. As duas. Diabo, credo. Diolinda, do The Flander. Nossa, é verdade. Diolinda, puta. Nem pensei nessas. Deus me ama, tá a visão? Dobradinha. Dobradinha. Retiro ou nordestão. Quem falou com dobradinha? Não sei. Nunca vi retiro que tinha dobradinha. É lá, nordeste. O nordeste deve ter. Fala aí se tem dobradinha no seu retiro. Dobradinha. Dinheiro da coeta. Doorda. Doorda. Dança. Tem. Eu posso provar. Na sacristia. Aqui na sacristia da paróquia do Francisco Coroinha. Fica tudo aqui, ó. Dançando? Baladinha. Baladinha. Ó, os caras. Davi. Você tá na missa, você entra na sacristia, você tá lá os coroinha lá dançando. Fala de Dário. Fala de Dário. Dário. Um abraço aí pro padre Dário. Ô, padre Dário. Vargem Grande do Sul. Não é, ele é da Diocese. De Lourdes. Ué, vale, mano. Eu não coloquei. Ô, Lourdes. Ô, Lourdes. Não é de Mourdes? Ah, eu posso que for. Ah, mentira. Fiquei lá no último. Eu vou passar. Ficar uma rodada. Filipe, tá chegando. Vou ficar uma rodada sem jogar, pra dar graça. Aí, ele tá com o computador dele ali, né? Só vendo as respostas. A gente vê que o seu trabalho. Eu jogo pra perder. Vocês perderam pra não ganhar. Padre Rogério, hein? Rogério, tem que dar. Um abraço, padre Rogério. Alguém vai? Nossa, real. Nossa, cara. Eu não lembrei. Nem eu. Também não. Um abraço, Rosa de Saron. Então, só sobrou eu, só. Um abraço aí, Rosa de Saron. Bruno Padrinho. Ronaldo. 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 Tinha no retiro. Rogério, tem. Rocambole. Vocês falaram da minha dobradinha. Remédio e roubo. Eu também não lembro de retiro que tinha rocambole, não. Ixi. Eu caí fora. Essa música chama refrigera mesmo? Eu caí fora da sala, mano. Eu acho que é, né? Você saiu da sala? Tem que entrar de novo. Dá tempo. Como que é o número mesmo? É, 22, 7, 8, 22, 5, 8, 7. Rosa Mística, rainha. Tava mó bom, mano. Vai entrar com isso. Nossa, mano. Os últimos foram os primeiros. Tá vendo? É isso. Fominha. Olha o rosto feijão aí. Vocês estão vendo isso, gente? Eu não tô vendo. Olha só. Nossa, é verdade. Tinha a Ruth. Vocês aproveitaram. Ruth, livro da Bíblia? Ruth. É a última. Renegado. Verdade. O Cristian foi renegado. O senhor menino que acolheu ele. O Leandro voltou com zero. Tadinho. Tava mó bom, mano. Uns 400 e pouco. Tava 440, tava. Agora a gente conta. Então, Maia, e as que eu fiz nessa? Nossa, perdiado. Fez zero. Quanto você tava? 440. Guarda aí, 440. Essa aí foi zerada. Essa daí era pra tudo isso, hein? Tem que pôr. Felipe, pra daí. Agora a gente... Foi mesmo. Nossa, meu. Não, não. O cara tá... Qual é, ué? Eu vim pra ganhar. Amor. Eu não acredito. Eu saí da sala, mas eu tava. Nossa. Adriane. Eu esqueci dos nomes de cantor. Rois. Rois. Rois com feijão. Foi outro. Algumas coisas. Foi o Luca. Foi o Luca. Araão. Alberto. André Augusto. Padre Araão. Não é, tinha anjos. Não é tirado aí. Amém. Aguá bem. Aguá bem. Aguá bem. Antigo, amado. Anônimo é a Angélica. Arrogante. Olha os caras. Ele tem um arrogante. Ah, eu fico louco. Pesado. Puts, é. Nossa. Pô, louco. Vocês esqueçam. Eu falei que tinha. Eu falei que tinha. Antão. Santo Antão. Augustinho. Mano. Tinha tanto santo com ela. Eu não lembrei de nenhum. Augustinho. 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 Augustinho Carrara. Putz, velho. Eu fui muito mal nessa. De bobeira. É, eu fui em primeiro de novo. Fui em primeiro de novo. 440 mais 90. Vai anotando aí. Mais. Mais uma rodada de. Mais uma rodada séria. Eu tinha dado stop naquela lá do R. Eu que falei, Rosa. Nossa, Franca. Verdade. Aí vai vir o capítulo. Escrever França. Faglione. Faglione? É, Faglione. Faglione. Faglione é a sobrinha. Vale sim. Nossa senhora, esqueci, mano. Nossa. Eu lembrei por causa dos cantores. Nossa. Faglione é a sobrinha. Oh, dá muito branco. As me fiam. Fã do Hulk. Fumado, feio. Mano, teve duas pessoas que só comentaram pejorativo pro Cristo. Só acabou. Tem alguém que tá até magoado. Fábio de Mel. É verdade. Um abraço pra Faglione. 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 Faglione é o convite. Tinha no retiro Faglione. É, tem mesmo. De noite lá no quarto dos moleques. Fábio. Qualquer coisa. Fábio. Fogo. Delícia. Qual que é a Santa Fátima? Ué. Fala de conexão. É verdade. É verdade. Flor? Flor. Tem flor. Lá na missa. Fala de... Fala de... Fala de... Fala de... Fala de... Cold school. Fogo da vela. essa aqui eu tô de parabéns é a última, a última rodada vixi, a última com J jumento o que que é Jarvas? Jarvas do do Homem de Ferro é Jarvis, não é? não é Jarvas? é Jarvis é isso? o Cris é isso? é, o Cris é isso eu posso ir janta, jejum e jovem abraço aí pro João Cristante baterista gente com gente com J não, 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 não agora eu vou sair desse jeito João João, livro de João livro de João, é, Evangelho segundo João primeira carta de João santo João João da tarde João dá pra responder um monte, mano dá, eu eu mesmo respondi em todos, João só foi você que colocou o João Cris calma músicas de João tem uma música do Oficina G3 que chama João é, fala João Batista depois você procura no livro o Leandro chegou na rodada 8 e já daqui a pouco não alcança Juvem Cris João é, o cantor o Lucas pegou e escreveu o João em tudo já aqui não é cantor nem manda nem manda ele retira o jantar é, janta, comida é, janta é, janta é, janta jornal é, o jornalzinho da missa não é foleta não não e segundinho tem que somar os pontos do menino aí 360 360 mais 440 então eu sou terceira deu 800 800 800 parabéns você foi o primeiro coloca mais uns 90 aí vai dar outra rodada você não pôde é 890 é, olha só agora vem o seu prêmio Lê nada é isso é isso se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreve comenta deixa o que eu falo acontece deixa o que eu falo acontece deixa sua salva de palmas aí pro Leandro aí que foi o grande campeão dessa rodada aqui como vocês puderam ver como você se sente ganhando aí ah cara uma coisa que eu já sabia uma coisa que eu já esperava né ridículo agora falou no começo que a internet viria carinho verdade verdade profeta né a gente chama eu sabia que eu não consegui tirar meu favor eu sabia que eu ia como é mãe que eu subiu caraca parabéns parabéns sossega sempre humildade jamais é isso é isso é isso se você curtiu o vídeo então liga o sininho se inscreve compartilha comenta dá o gostei faz tudo aí fique em casa se você não pode ficar em casa se protege bem que a gente quer te ver aqui nos vídeos nos próximos vídeos e deixando seu comentário sugestões temas outros jogos pra gente jogar na verdade quem sabe a gente não grava aí e quem sabe a gente não grava com você é isso mesmo você que é inscrito no nosso canal em breve a gente vai fazer um jogo com os inscritos então é importante você tá comentando sempre aqui no nosso vídeo tá bom pra gente ver quem participa de verdade beleza um grande abraço a todos vocês até a próxima tchau